Nesse vídeo aqui, eu vou montar um setup completo com todos os periféricos e o PC também, gastando o mínimo possível, tá? E pegando todas as peças aqui no Brasil, porque como vocês devem saber, o AliExpress não entrou no Remessa Conforme agora no dia 1 de agosto, né? No começo do Remessa Conforme, ele não aderiu ainda, mas ele pretende aderir em algum momento aí, né? Provavelmente o AliExpress vai entrar em algum momento, porém ele não entrou agora, no começo, né? Então por isso que eu vou montar esse setup aqui todo no Brasil, né? Com o PC, o setup completo no Brasil, Pra evitar dor de cabeça, porque tá meio perigoso comprar no AliExpress agora, nesse comecinho, porque ainda não se sabe como que tá a taxação, né? Então eu vou esperar um pouquinho pra ver como que tá taxando, provavelmente vai continuar a mesma coisa, né? Porque a Receita Federal não consegue taxar todo mundo, mas enfim, vamos ver aí como que vai progredir Enquanto isso, né? Enquanto a gente espera pra ver como que vai ficar, vou te mostrar esse setup aqui Que eu montei no Brasil, com todos os periféricos e PC, gastando o pouco mínimo possível e pegando periféricos de qualidade, que é o que importa, né? São periféricos bons aqui, eu vou te mostrar Começando aqui pelo mouse, vamos falar sobre ele O mouse não é muito bom você economizar, porque é uma coisa que, tipo assim, se você economizar muito, você pega um mouse com sensor ruim E aí quando você vai jogar, por exemplo, FPS, você pode passar raiva, porque, tipo, você vai dar, sei lá, um flick assim, rápido com o mouse E aí o sensor é ruim, ele trava e você vai ficar full pistola Então é bom pegar pelo menos um mouse decente, tá? Que é o que eu recomendo aqui No caso, tem o HyperX Pulse Fire Core, que ele tem um sensorzinho ali intermediário E já vai rastrear bem, perfeitamente, assim, pra você que não joga profissionalmente, vai servir perfeito É um mouse baratinho, como eu disse, é o HyperX Pulse Fire Core, ele custa em torno de 120 reais Tem bons botões principais, tem um sensor intermediário que já vai dar conta, o 3325 É um mouse com fio, tá? Bem simplesinho, né? Porque aqui no Brasil o mouse sem fio já é meio caro Mas tem algumas opções legais que eu já vou mostrar É um mouse pequenininho que vai servir mais pra mãos pequenas, tá? E pegada claw e finger tip ali, tá? Não é muito adequado para pegada palm esse aqui Tem também o Logitech G203, que também é mais ou menos a mesma coisa do Pulse Fire Core Tem bons botões principais, tem um sensor intermediário que também vai rastrear bem, que é da própria Logitech É um mouse pequenininho também, vai se adequar ali a pegada claw e finger tip E vai servir bem pelo preço, que é de mais ou menos 120 reais também Vou deixar todos os links aí na descrição pra facilitar E aí tem o Darmor Shark M3, cara, que é um mouse que eu fiz review aí no canal É um mouse em top de linha, que você pega no Ali, tá? No AliExpress esse aqui, você geralmente compra ele, né? Por um preço muito bom, um dos mouses que mais vale a pena Porém, o detalhe é que ele tá sendo vendido na Amazon Praticamente pelo mesmo preço do AliExpress, porém aqui você não tem chance de ser taxado, né? Porque comprando na Amazon, mesmo que seja algo internacional O imposto já está embutido no preço ali Então assim, ele tá por 200 reais na Amazon E aí você não tem chance de ser taxado, tá? Então você compra aqui e vai chegar na sua casa por 200 reais Não tem chance de ser taxado, certo? O M3 é um mouse que tem um sensor top de linha, que é o 3395 É um mouse sem fio, muito leve, que pesa 58 gramas Os botões principais são o TTC60M, que são botões bons Tem um scroll bom, e a pegada dele é mais pra palma ali, tá? Porque é um mouse maior E cara, é um mouse top de linha por 200 conto aqui Por causa do AliExpress, que assim, ele fica barato, né? Que geralmente você compra lá Só que assim, a Amazon conseguiu trazer aqui, vendendo por 200 É uma das melhores opções pra pegar, com certeza esse aqui Porque ele já é sem fio Pra falar do teclado, cara Eu só te peço, poxa, deixa o gostei aí Ajuda demais e se inscreve Porque aí você continua recebendo os vídeos desse canal O teclado aqui que eu pegaria Seria o Mancer Shade MK2 É um teclado assim, simples, porém bom, tá? Porém, muito funcional, assim É um tecladinho TKL, né? Que não tem os teclados numérico É compacto, não vai ocupar muito da sua mesa Tem switches de boa qualidade, que é o principal, assim É o que você deve priorizar na hora de comprar um teclado mecânico Ainda mais no Brasil, porque muitas vezes você encontra teclado aqui no Brasil Que é bom, assim, tem RGB e tudo mais barato Só que você vai ver, o switch é tipo, ou tema, assim Não compra esse switch ou tema Teclado com switch ou tema Porque você vai ter dor de cabeça muito em breve aí Porém, nesse aqui, no Mancer Shade A gente tem um switch ruando, que é um switch bom, decente A iluminação dele é rainbow, não vai ser RGB Porém, é um teclado bem barato Custa ali em torno de 130 reais Por esse preço, ele vale a pena Porque tem switch bom e removível já Dá pra trocar, tá? E o bom de comprar o teclado no Brasil É que ele é a BNT2 Então tem o Cedilha, tudo certinho ali Se você quiser a versão RGB Tem o Mancer Go, que é literalmente o Mancer Shade Só que com RGB Então ele vai ter o mesmo switch, switch ruando Tem uma construção ali em plástico ABS Que eu não falei, mas enfim É um teclado decente Tem as teclas em Double Shot Injection Então não vai se apagar com o tempo É um tecladinho bom E o Mancer Go, no caso, o que muda do Mancer Shade É que ele tem RGB, certo? Na hora que eu tô gravando esse vídeo O Mancer Go não tem estoque Mas confira aí na descrição O link e vê se tem, né? Se tiver, aí é só alegria Mas o Mancer Shade na hora que eu tô gravando aqui tem estoque Lembrando que qualquer coisa que você tiver dúvida Pode comentar aí Porque eu respondo todo mundo, tá? E se você quiser fazer a diferença nesse canal De fato, assim Comenta a garrafa de água, assim Gosto muito de você Você sabe que isso é muito relevante pra esse cara Mousepad Você pode pegar, assim, qualquer um da sua preferência Geralmente as pessoas usam mais o Speed, né? Tem os mousepads da Havit Que geralmente são bem baratos, né? E já são de um tamanho bom Geralmente você encontra os de 70 por 30 centímetros Que é um tamanho bom já Por mais ou menos 30 reais É bem barato, assim E ele é mais puxado ali pro Speed Então pra jogar FPS vai ser bom Pra jogar qualquer jogo ali vai atender Tem outro mousepad da Havit Que também vende bastante Que é o 30 por 90 Que ele é um pouco mais comprido, né? O comprimento dele é maior E aí ele sai ali mais ou menos por 50 reais 40 reais, certo? Headset Dá pra pegar o HyperX Cloud Stinger Core Assim, é um headset bem baratinho Que você encontra geralmente em promoções Por 100 reais ou até menos E eu já tive um desse, cara Ele tem um somzinho bom Você consegue escutar De onde que vem os passos nos jogos Você consegue se comunicar O microfone dele tem aquele áudio metálico, né? Dos microfones da HyperX e da Corsair Mas assim, dá pra você falar no Discord de boa E o áudio é bom O áudio tem uma boa fidelidade Você consegue escutar ali os passos Como eu disse Consegue escutar a música também Vai servir bem pelo preço, né? Que ele é bem baratinho O bom é que as airpads dele são de tecido Então não descasca com o tempo Uma coisa boa E a construção dele é um pouco mais frágil, né? É toda de plástico ali, ABS Se você quiser pegar um headset um pouco melhor Que eu acho que é, assim, um dos mais custo-benefício do Brasil Que todo mundo deve conhecer É o Havit H2002D Esse aqui, ele já tem uma construção um pouco melhor Aquela construção de remarcação Que tem as hastes ali em metal, né? Infelizmente tem as airpads em courino Provavelmente vai se desgastar com o tempo Não tem jeito É um ponto negativo aí Mas o áudio dele já é melhor, assim Já é um áudio mais decente O microfone também é melhor Esse aqui é bem melhor, pra falar a verdade E no geral é um headset melhor Que, é claro, vai ser um pouco mais caro Geralmente o preço dele é em torno de R$200 E aí em promoções você consegue pegar por R$170 Ou até menos Então é um headset Um dos que mais vale a pena do Brasil É o Havit H2002D Monitor Se você quiser pegar um monitor bem básico, assim Recomendo pegar, cara Pelo menos um que tem um painel IPS Que é esse aqui que eu vou passar Que é um monitor da Terabyte É o Ninja Byakugan Sei lá que nome é esse Mas enfim, é um monitor de 24 polegadas Full HD Resolução padrão 75 Hz E o mais importante é IPS, né? Eu falo que é bom pegar IPS Porque, cara, VA Tem Black Mirroring Tem muito Ghosting Black Mirroring pode atrapalhar um pouco Então, assim Se você puder pegar IPS É sempre bem melhor Pelo que eu tava vendo aqui O monitor que é VA Que é praticamente de todas as mesmas configurações desse aqui Só que a única mudança É que é o painel VA Ele é R$100 mais barato Então se você quiser pegar Você pode, é claro Mas, assim Se você tiver R$100 a mais Pra investir e pegar um IPS É bem melhor Se você quiser Monitor 144 Hz Com certeza é um dos melhores Um dos mais custo-benefício do Brasil Que é o que a maioria pega, né? É o LG Ultra Gear É claro, ele tem a tela IPS, né? Porque acho que painel VA Nesses monitores de alta frequência Também é muito ruim Porque Black Mirroring, né? Enfim Pra você que não sabe o que é o Black Mirroring É esse rastro preto Que acontece aí Atrás de objetos Nos monitores VA, tá? Isso aí dá uma atrapalhada Já no monitor IPS Isso não existe Então por isso que eu falo Que o monitor IPS É muito melhor Aí no caso O LG Ultra Gear Tem 24 polegadas Resolução Full HD 144 Hz 1ms E, é claro A tela IPS Tem que free sync também, né? Outras coisas O preço dele é em torno de R$1.000 a R$1.200 R$1.300, tá? Mas assim, cara Se você quiser investir um pouco mais Você consegue pegar um monitor muito melhor Que voltou em estoque Nesses últimos tempos agora Que é o monitor da Pichal Que é o Centauri CR27 Esse aqui As especificações, né? Que ele tem São muito boas E ele tem um preço muito interessante No caso ele tem 27 polegadas É um monitor maior já Painel IPS Resolução Quad HD Que é a resolução 2K Que é muito melhor que o Full HD O MS 165 Hz E Free Sync E o preço dele é em torno de R$1.500, R$1.400 Então assim Por ser um monitor Quad HD, né? Resolução 2K Resolução Quad HD Que é muito boa Painel IPS 165 Hz Por R$1.500, R$1.400 É uma das melhores opções Eu acredito que não tenha Nenhum monitor Que compete com esse aqui, tá? Pra falar bem a verdade Pra montar o PC Vou dar duas opções aqui A mais barata E a ideal, né? Que seria ali o recomendado Pra você rodar tudo de boa Mas eu vou falando aqui Fonte Dá pra pegar a Monster Thunder De 500 watts 80 plus bronze É uma fonte que foi testada Pelo Teclab E aprovada como uma fonte de entrada Eu peguei pra montar o PC secundário aqui Se você não viu esse vídeo Eu vou deixar aqui no card Montei um PC aqui Com uma RX 5700 XT Que consome bastante Peguei uma Monster Thunder De 600 watts E tá suprindo tranquilo É uma fonte, como eu disse Foi aprovada pelo Teclab Como uma fonte de entrada É uma fonte boa Que não vai explodir o seu computador Pode ficar tranquilo Ela tem 80 plus bronze E PFC ativo Que é ali o essencial, né? Que toda fonte tem que ter Placa mãe pode ser a B550 da Maxam Que está sendo vendida na Terabyte É uma placa mãe boa Tem um chipset bom já Aguenta o overclock De processador de memória É uma placa mãe mais simples Porém, o preço dela compensa muito, tá? Tá por R$500 E é um chipset B550 já É uma boa placa mãe Tem garantia aqui no Brasil E tudo mais, né? Memória RAM A gente pode pegar no mínimo 16 GB, né? Tem essas aqui da Asgard Lock RGB 3200 MHz Tá saindo por 280 2 pentes de 8 GB, né? Totalizando 16 3200 MHz, né? O mínimo aí 16 GB de RAM Tá saindo por 280 A fonte que eu não falei A de 500 watts Tá saindo por 230 reais E a de 600 watts Tá saindo por 330 reais Tá? Mais ou menos esse preço aí Gabinete Tem esses da Mancer Esse anúncio da Mancer Que eu sempre falo Que é um dos gabinetes Que mais vale a pena pegar aqui no Brasil Porque tá sempre muito barato E são gabinetes bons Tem o Narok Que vem com 3 fãs Que custa ali 200 reais Mais ou menos Tem o Dread Que também tem 3 fãs Tá por 189 Tem o Exer Com 3 fãs 189 também E tem vários aqui Tem o Mancer Ward Que tem 4 fãs É um gabinete muito bonito E o preço dele tá por 260 Porém em promoções Ele fica 220 Aí compensa mais Armazenamento pode ser Um SSD de 1 TB Pelo menos, né? Porque aí você consegue Colocar bastante coisa NVMe Que é um dos mais rápidos aí SSD NVMe É bem mais rápido que SATA já Tem esse aqui da Kingston De 1 TB Saindo por 250 reais É um preço bom Por ser de 1 TB E NVMe Aircooler pra resfriar o processador Pode ser o Boreas E o 410 RGB É um aircooler que eu tenho Aqui no meu PC secundário também Que tá resfriando O Ryzen 5, 5600 Como eu disse, né? É o vídeo que eu deixei no card lá Se você quiser ver Depois você pode ver Ele deixa o 5600 Em tipo 55 graus jogando Então é um bom aircooler Que resfria bem E tem RGB Você consegue controlar ali, né? Se você tiver uma controladora Ele fica sincronizado Com as outras fãs Fica bem legal O processador Se você quiser economizar ao máximo Aqui é que você vai Fazer a mudança, né? Se você quiser economizar ao máximo Você pode pegar o Ryzen 5, 5600G Que é um processador Que tem uma placa integrada ali Mais ou menos equivalente A RX 550 Então ele vai rodar joguinhos já Ele roda, por exemplo GTA V no alto A 40 FPS 50 FPS Pra ser uma placa integrada Está bom, né? Se você for ver Porque é só o processador Com a placa integrada E aí mais pra frente Você pode colocar uma placa de vídeo E você vai ter um bom processador Que é o Ryzen 5, 5600G Com uma placa de vídeo Aí o PC vai ficar muito bom Então se você pegar o Ryzen 5, 5600G Você não precisa pegar Uma placa de vídeo agora, né? Aí você pode economizar E ainda ficar com o PC Que roda ali Calorante, LoL, GTA V Esses joguinhos mais leves Você consegue rodar Até com uma boa qualidade gráfica E Full HD Agora se você quiser já pegar Uma placa de vídeo Pra montar um PC ideal Assim que roda tudo Roda até em Quad HD, né? Pra você pegar o CR27 Aí no caso você pode pegar O Ryzen 5, 5600G Que ele vai ser um pouquinho melhor Em questão de processador Ele é mais ou menos O mesmo preço do 5600G Ou você pode pegar O Ryzen 5, 5500 Que é um pouco mais barato E compensa muito também Porque dá bastante FPS também O Ryzen 5, 5600G Tá mais ou menos R$855 O Ryzen 5, 5600G Tá mais ou menos R$840 E o Ryzen 5, 5500 Tá mais ou menos R$590 Ele é bem mais barato Pra falar a verdade E ele dá bastante FPS Então se você quiser economizar Compensa bastante pegar ele Placa de vídeo Terrestre 6600G Da Challenger De 8GB de VRAM Sendo vendida aqui na Terabyte Por R$1.400 É uma boa placa de vídeo Que tá barata pelo preço Tá um preço interessante Pelo desempenho Não é uma placa recomendada Pra Quad HD Recomendada pra Full HD Porém se você usar ela Pra Quad HD Você consegue colocar ali Os gráficos no médio Barra alto Jogar o jogo em Quad HD Com um bom gráfico E 60fps Certo? Você consegue fazer isso sim Ainda mais habilitando o FSR E se você quiser uma placa Um pouquinho mais forte Que não tá tão cara também Tem RTX 3060 De 12GB De VRAM Sendo vendida aqui A mais barata que eu encontrei Por R$1.700 Na terabyte também E é uma placa Que tem um pouquinho mais de potência Aguenta um pouquinho mais O Quad HD Também não é recomendada Pro Quad HD Deixando bem claro Porém você consegue sim Jogar em Quad HD Se você colocar o gráfico Ali no médio Barra alto Dependendo do jogo Vai rodar bem ali Em Full HD É claro tudo Esse é um setup completo Que todos os periféricos São bons O PC também é muito bom Você tem uma boa longevidade Com esse PC Lembrando que se você For pegar a RTX 3060 É bom você pegar A fonte de 600W Da Thunder lá Então se você quiser Pegar a RTX 3060 Aproveita e pega já A Monster Thunder De 600W Que aí vai ser essencial Porque o recomendado Ali pra RTX 3060 É no mínimo 550W de fonte Então pega aquela de 600 Pra ficar suave Ficar de boa Então esse é um setup E PC bons Que os periféricos São de qualidade São bons O PC também Aguenta upgrade Mais pra frente É um PC bom também E muito bem Se você quiser fazer A diferença nesse canal Comenta a garrafa de água Como eu já falei Deixa o gostei aí Me ajuda muito Agradeço demais Se você fizer isso E se inscreva Confira essa inscrição aí Porque aí o YouTube Te recomenda esse canal Sei lá Ajuda também aqui Aí na tela tem dois vídeos Pra você continuar vendo esse canal E até mais Falou